Era o sol do meio-dia Dava uma lambidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinho Naquele jeito gostoso Atiçava meu desejo Deu vontade de beber água de coco No seu beijo Ela segurava o coco E alisava o canudinho Pra me deixar no sufoco Dava um tapinha no fogo Só pra me deixar doidinho Ela balançava o coco E também meu coração Deu a linda que ela fez Parecendo um coco verde E ela passava a mão Era o sol do meio-dia Tava um calor alertado Quando ela foi chegando Só sentando do meu lado Nunca vi coisa mais linda Que mulher de avião Tomando água de coco Era uma tentação Virava o coco na boca Dava uma lambidinha Derramava água na roupa E ficava molhadinho Naquele jeito gostoso Atiçava meu desejo Atiçava meu desejo Deu vontade de beber água de coco E ela passava a mão Ela segurava o coco Ela segurava o coco E também meu coração E também meu coração Eu ali naquela seis Parecendo um corpo verde E ela passava o corpo verde E ela passava a mão Eu ali naquela seis Parecendo um corpo verde De que ela passava a mão Então já era assim Até que eu nunca me engano O sangra E ela passava o corpo E ela passava O sangra E ela passava E ela passava E ela passava 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3 4, Tchau,. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos, 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 vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então, vamos, vamos